Olá amigo do YouTube, estou aqui perto de um pé de, eu acho que é o Sakurá. Está cheio de abelhas sem ferrão, tem umas aqui que eu conheço que é Borá, tem umas pretinhas que eu não sei o nome, tem três tamanhos de pretinhas. A florzinha é muito bonita, deve ter bastante mel, néctar. Eu já vi aqui Borá e essas três tipos de pretinhas, que eu não sei o nome delas, tem umas bem pequenininhas também. Aqui na beira da rodovia. Mas com certeza é uma preta bem melípera. E eles estão tirando póler também, porque estão cheios de póler. Olá amigo, ela é linda, para mim deve ser o Sakurá, tem folha de abeixa e cheio de abelhas. Tem pretinhas, tem umas grandonas que eu não sei o qual é. É isso aí amigos, dá um like, curte, se inscreva, é outro vídeo se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.